1 Pedro capítulo 3, versículos 8 e 9 diz assim Finalmente sei de todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes. Não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria. Pelo contrário, bem dizei, porque para isto fostes chamados, a fim de receber desbenção por herança. Aqueles que servem a Cristo devem fazer a diferença onde estiverem plantados. E uma das formas de mostrar que você é de Jesus verdadeiramente é sendo gentil com as pessoas à sua volta. Adote no seu vocabulário algumas expressões que evidenciam que você é uma nova criatura. Diga sempre, bom dia, boa tarde, obrigado, por favor. Cumprimente as pessoas quando entrarem em algum ambiente. Não importa se você receberá o cumprimento de volta, faça a sua parte. Seja gentil e educado, ainda que no lugar onde você estiver, os outros não se importem com isso. Talvez você tenha sido criado em um lar onde as pessoas não importavam. Quem sabe seus pais te trataram de uma forma grosseira, porque foi isso que eles aprenderam com seus avós. Mas hoje você pode fazer a diferença na sua família. Comece com os da sua casa, porque tem pessoas que tratam bem os de fora, com educação, paciência, mas em casa são brutos e sem educação. E muitos ainda querem pregar para os de casa, mas suas atitudes revelam que não houve uma transformação no caráter. Seja mais compassivo, ou seja, demonstre compaixão, se importe com a dor dos outros. Seja cheio de amor e manifeste esse amor em suas palavras e em seus gestos. Pequenos gestos podem fazer grande diferença. Às vezes é melhor você abrir mão do seu direito, parar de discutir por coisas tão insignificantes. As pessoas valem mais do que as coisas. A palavra de Deus diz para seguirmos a paz com todos. Tem pessoas que são extremamente vingativas, não conseguem perdoar e ficam guardando mágoa contra alguém, esperando e maquinando o momento certo para retribuir na mesma moeda. O apóstolo Pedro diz, não paguei mal por mal, nem ofensa por ofensa. Se te ofenderem, saiba se controlar, você é de Cristo. E Pedro ainda completa dizendo para abençoar essas pessoas, porque essa bênção nos será dada por herança. Eu quero orar por você. Pai, eu quero orar nesse momento por aqueles que ouvem esse áudio e que não têm conseguido refletir o caráter de Cristo nas suas atitudes. Cada um de nós foi criado em um contexto familiar diferente e muitas vezes absorvemos características dos nossos pais. E por isso ficamos assim, frios, distantes, com dificuldade de manifestar o teu amor. Mas quando conhecemos e recebemos a Cristo na nossa vida, o Espírito Santo passou a habitar em nós. E por isso, queremos agir de uma maneira diferente da qual agíamos antes. Que eu seja uma pessoa mais amável. Que eu aprenda a ser um marido carinhoso, uma esposa carinhosa, um filho exemplar. Que eu saiba me comportar de forma educada onde eu estiver. Para que as pessoas saibam que o Senhor mudou o meu viver. E que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira. E esse foi mais um Minuto com Deus.